Olá, boa tarde pra você. Estamos no ar com o Governo Agora. Foz do Iguaçu, no Paraná, está recebendo investimentos do governo federal para movimentar o turismo e melhorar o escolamento de produtos da indústria na região. E o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na cidade. Primeiro viu de perto o andamento das obras no aeroporto, que contam também com recursos da Itaipu Binacional. O aeroporto de Foz do Iguaçu é o segundo em número de turistas estrangeiros no país. Com as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem em 600 metros, ele vai poder receber e fazer voos internacionais com aeronaves de grande porte. A reforma também é um estímulo para a economia, já que a região pode se tornar um importante centro de distribuição de produtos por via aérea. Vai nos permitir termos a ligação com o Miami, que hoje é um grande polo de carga, e também termos a saída daqui. Fazemos a captação na região oeste do Paraná, que é uma região muito rica, é uma região muito industrializada. A primeira parte das obras deve ser concluída em setembro. Já a ampliação da pista de pouso e decolagem fica pronta em abril do ano que vem. Em Foz do Iguaçu, o presidente também visitou a usina de Itaipu. A Itaipu é líder mundial na produção de energia limpa e renovável. 15% de toda a energia consumida no Brasil vem daqui. Itaipu é binacional e, além de abastecer o Brasil, gera 90% de toda a energia do Paraguai. No último ano, registrou a melhor produtividade da história, produzindo mais energia com menos água. E para que ela continue grande, os investimentos não param. E além do aeroporto, outra obra que vai contar com recursos da Itaipu binacional será a BR-469, conhecida como a Rodovia das Cataratas. A estrada será duplicada, dá acesso a Cataratas do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional de Foz. Os investimentos são de mais de 139 milhões de reais. Com o lançamento desta pedra fundamental, foi dada a largada para a duplicação da Rodovia das Cataratas. A obra, com quase 10 quilômetros de extensão, foi anunciada várias vezes nos últimos 20 anos, mas nunca havia saído do papel. Considerada essencial para o escoamento de cargas na região, a duplicação da BR-469 tem investimento de cerca de 140 milhões de reais e faz parte de um conjunto de obras nas rodovias do Paraná. Finalmente, estamos utilizando os recursos de Itaipu em ações que são extremamente estruturantes. E do que a gente está falando? Nós estamos falando de legado. Itaipu, a pedra que canta, tem gerado muito mais que hidroeletricidade. Tem gerado também desenvolvimento regional. Neste trevo, começa a Rodovia das Cataratas. Quem segue nesta direção vai à Argentina. À minha frente, a cidade de Foz do Iguaçu e o Paraguai. Atrás, o Aeroporto e o Parque Nacional do Iguaçu. Bem pertinho da tríplice fronteira. Hoje nós contamos com uma das maravilhas do mundo, as nossas cataratas. E, obviamente, as obras daqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. No mês de julho, as vendas, tanto em valor como em quantidade de notas emitidas, cresceram 12,6% em todas as regiões brasileiras, se comparadas com o mesmo mês do ano passado. Os resultados foram divulgados pela Receita Federal no boletim Impactos da Covid-19, que monitora as vendas captadas com as notas fiscais eletrônicas. Os dados mostram uma recuperação progressiva das vendas no país. A média diária de vendas atingiu, no mês passado, quase 26 bilhões de reais, o maior patamar deste ano. Indústria e comércio foram os destaques. Com relação às vendas de junho deste ano, o crescimento registrado foi de 7,3%. E o Governo Agora fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto